O mundo deveria ter escutado a Organização Mundial da Saúde quando a entidade alertou sobre o novo coronavírus no final de janeiro. Foi o que afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, nesta segunda-feira. A declaração ocorre no momento em que a entidade é criticada pelos Estados Unidos, já que o país considerou demorado o posicionamento da OMS em relação à Covid-19. O mundo deveria ter ouvido a OMS atentamente, porque o nível mais alto de emergência foi desencadeado em 30 de janeiro, quando tivemos apenas 82 casos e nenhuma morte no resto do mundo. E cada país poderia ter desencadeado todas as suas medidas de saúde pública possíveis. As críticas de Ghebreyesus também foram direcionadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que já deu diversas declarações contra a política de confinamento. O dirigente disse que a OMS não tem autoridade para obrigar os países a seguir suas recomendações. O chefe também reforçou que vai garantir a continuidade das recomendações baseadas em ciência e evidências e que cabe aos países segui-las ou não. No mesmo dia, segundo a Universidade Johns Hopkins, o mundo ultrapassou a marca de 3 milhões de infectados, além de registrar mais de 200 mil mortes pela Covid-19. O número de pacientes recuperados ficou em cerca de 5 milhões e 400 mil. O número de pacientes recuperados ficou em cerca de 5 milhões e 400 mil.